O que é a usina hidrelétrica de Itaparica? Ergue-se ao longo do São Francisco mais um gigante da energia. Caem por terra as vidas de 7 mil famílias que moravam na área. Nos 840 mil quilômetros quadrados do lago da barragem, três cidades desaparecem. E o governo federal, que festeja a grande obra, não planeja a relocação de toda a gente atingida. O meu sofrimento já é grande. E a partir dessa barragem, como é que nós vamos ficar, se ele não der o nosso ressentamento? E estamos aqui, deixei. Deixei um bocado de criança de menor em casa. Estou aqui e só saiu com o nosso ressentamento. Só há força. Numa mobilização histórica, os trabalhadores rurais conseguem da Chesf a definição de um projeto de reassentamento. Foram precisos seis dias de ocupação da barragem no final de 86. 1994. Itaparica já funciona desde 89. O projeto de reassentamento completa sete anos. Muita água rolou. Pouca coisa mudou. A gente mudou para aqui, esperando que bondade, chega que você encontrou ruim dado, né? Promessas nós temos muitas. Mas até hoje, os lotes estão aí sem ser implantados, sem nada. E vem aqui esperando só por quê? Por eles fazerem o que precisam para a gente trabalhar e até hoje nunca fizeram nada. Assim que o projeto começou, a gente não tinha aquele problema daquelas rastreazinhas quebrando. Agora tem. Se você coloca os bicos na roça e vai molhar, acontece de quebrar quatro, cinco de uma vez. E quando a gente dá as costas para lá em casa almoçar? Quando chega tem quebrado uma válvula dessa aí, uma canela. Quando chega está o meio imundo de água aí acabando com as plantas. A gente trabalha e o que tem de lucrar é o que está se perdendo através das manchas. Porque o espaçamento é longe demais. Acaba a planta, entra aquele tampo no meio de três metros, em roda, em quadro, fica sem molhar. Aí você termina perdendo o plantio por causa daquele espaçamento, daquelas bolas. Aí o cara vai plantar com o galão d'água nas costas, o cara vai molhar com o galão no tempo do rio. Porque não tinha motor, não tinha nada, aí o cara molhava plantio de galão. Mas se esse projeto é para molhar através de irrigação, então vamos molhar de irrigação, não é com galão. Aqui é os pés dos lugares da mancha. Por falta d'água, as folhas secam antes dos outros. Que por vista esses aqui ainda estão verdinhos. E esse aqui já secou. E por isso, a perda é muito grande. Porque dá diferença de caroços. Os que se aproveitam, ficam grandes. E os outros ficam miudinhos. E acontece em casos, olha para isso, a situação. Que o carocinho apodrece porque não cresce na baixa, fica podre. A produção foi baixa demais. Não tirei nem a produção de 1,5 kg de cebola. Uns 4,5 kg. É o problema do terreno mesmo, que não está dando mais. Cansado. No início a gente tinha a produção de... Chegou a tirar até 12 mil kg por kg de cebola. É uma produção alta mesmo que a gente tirou. Aí daí para cá foi só caindo. Também nunca mais o solo foi corrigido também. Acaba a planta, sempre tira mais uma lavourinha fraca. E se for tirar para plantar do jeito que a Chess quer, aí o gasto é muito. A gente botar muito adubo, muito veneno, sem ter a quem venda certo, o comprador certo. Aí quando é no tempo do cara vender, o cara está se batendo, aí cai de preço, o cara vai vender e não tem preço. É aventurando. O cara depois dela estar aí pronta é aventurando, se vai vender ou não. Eu fui quem me saiu, fui bater em Paula Fontes, levei uma carga, perdi, vim de lá por 280 mil, uma carga de narancia boa. Paguei 190 do carro, não ficou nada. Essa estrada é que faz acesso às agrovilhas e também aos lotes, né? E nessa situação aí, não é só esse local aqui, existe vários locais nessa situação. E esse ano não choveu. E a gente está até nessas condições. Se a gente pegar um ano de muita chuva, aí como é que se vai tirar a produção? Fica uma coisa muito difícil, né? Tirar a produção, os caminhões atolando, a mercadoria trata de chegar no comércio. E sim, quem perde é o trabalhador. A gente planta uma rosa nessa situação, é de chuva aí. Estou quase todo morto. Não está apanhando umas baijãs aqui, mas é xuxa, não tem. O caroço, a metade do caroço é perdido. E a situação é assim, nada de achar essa promessa, 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 e nunca chega a regressão para o carro trabalhar. Isso aqui, por enquanto, eu ainda estou elogiando a Deus nosso senhor que mandou chuva para nós trabalhar. Não é ainda a produto já do trabalho da chefe. Eu lembro de 88, quando eu cheguei aqui, no dia 20 de janeiro, que quando foi assim, no fim do ano, como era para ser, acho que era matar regrando, né? Só que agora, em 94, no dia 21 de janeiro, foi que eu recebi os canos, né? Para regrar o feijão aí que plantei de chuva, né? Os projetos de regressão, reassentamento da borda do lago Itaparica, eles estão concluídos apenas 20% dos quase 20 mil hectares de terra a serem irrigados, apenas mil hectares estão efetivamente produzindo hoje, e a grande parte, como o projeto Caraíbas e Rodelas, ou a parte de Petrolândia, ainda estão em fase de implantação. Mas o que é grave é que, em áreas imensas, como no bloco 2 de Petrolândia e Itacutiara, projeto Manga de Baixo, em Belém de São Francisco, e as pistas e grandes de Itacuruba, a chefe cometeu erros técnicos, grosseiros, inadmissíveis. No bloco 2, foi desmatada uma área imensa há quase 5 anos, e essa área está lá desmatada, sem qualquer uso, inclusive área que não tem nenhuma recomendação para irrigação. A Chetis gastou com desmatamento, com topografia, construiu agrovilas, e a maioria dessas agrovilas estão hoje praticamente perdidas, porque essas áreas deverão ser substituídas, já que não servem para irrigação. Esses homens, por que não prestaram atenção antes que essa agrovilha não prestava? Quer dizer, que agora vim fazer para ter mais um atraso do que o que está tendo? Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande da Chetis, porque ela não olhou antes disso. Porque quando foi, só pegou a gente e jogou, não perguntou aonde? Jogou a gente que nem bicho grudo? Quer dizer, que hoje a gente está sofrendo, e essa agrovilha está sofrendo mais do que a gente ainda, porque ela vai ser mudada. Quer dizer, que esses homens, por que não olharam antes? Nós, com esses sete anos, nós já estávamos com o nosso lote tudo implantado. Estamos o quê? Tudo com a boca aberta, que nem os passarinhos. Acabando a resistência de trabalho, porque dentro de sete anos, eu como velho que já estou, já perdi sete anos de trabalho, era tempo de quê? De meu lote estar implantado, direitinho, todo assituado, para no fim da minha vida eu ter como viver. E estou agora fazendo o quê? Com a boca aberta, que nem os passarinhos, esperando por eles. Para mudar essa agrovilha aqui, o pessoal deve aceitar, mas depois de outra agrovilha pronta, com água, é com tudo pronto para não ficar, perder tempo igual perdemos nessa, né? A situação aí, ó, essa daí é feia a situação, né? Porque as casas estão todas bagunçadas, né? A gente já fizeram um barraco aí de Itaba aí, todo cheio d'água. Enche d'água direto quando chove, né? Então a gente precisava que eles tomassem uma providência com isso. Uma casa dessa, a qualquer momento, pode até cair em cima de uma pessoa. A chefe vai ter que se responsabilizar por isso, né? O momento que o cara estiver dentro de casa, porque ela não fez uma casa. Ela fez uma troca para a gente passar uns, dois dias, né? Não é para sempre isso aí, né? Lá na beira do rio, todo mundo tinha seu terreno. Cada qual tinha sua roça. Tinha sua bomba. Quem não tinha bomba, tinha motor. Todo mundo vivia do trabalho mesmo, da roça. Para hoje viver numa situação dessa. E se ela viu, quer dizer que se o terreno aqui não era aprovado, por quê? Antes dela construir a agrovila, ela não caçou outro local para construir, que nem o PG, Brisa, Pedra Branca, esses outros projetos que ela fez, né? E o pior é que aqui nós não temos nenhuma segurança. Qual é a segurança que nós temos aqui numa casa dessa? Se uma casa dessa desabar e a chefe não quiser construir outra, então nós vamos ficar na onde? Aí nesse caso é a vizinha? A gente tem umas casas dessas aí que até para dormir de noite é preciso estar colocando pano para poder... Quem vim de fora não está vendo quem está dentro de casa. A vida nossa é essa, é que a gente tem uns bichinhos para aqui e outros para ali e fica se mantendo olhando os bichinhos para interter o tempo, porque não tem locação. E quando vem o verão, é morrendo os bichos mais da metade, porque a gente não tem possibilidade nem de tratar, porque não tem roça. Carregando mandacargo nas costas, mancambira em cesto, eu acho que é uma grande injúria para a chefe, que ela tem possibilidade de fazer os lotes para o pessoal trabalhar. Por bem que o pessoal fica na ansiosidade e isso tem vários tipos de resultado, né? Uma é o pessoal passar a beber muito, né? Passar a beber muito álcool. Outra é jogar, jogar todo tipo de jogo, baralho, domenó. Além do fato de as pessoas deixar de conviver com a agricultura, deixar de conviver com a verdadeira identidade que era antes, né? E aquilo a gente percebe facilmente que as pessoas se deformam, fisicamente se deformam. Essas pessoas a gente imagina, a avaliação que a gente faz é que quando voltar ao trabalho vai levar um tempo muito grande para se readaptar. Nós saímos de casa chorando. Meu marido, o chorando, sem querer vir para essa agrovila. Veio só morrer, mataram ele na agrovila. Ele trabalhando, um sobrinho matironia e ele matou. O pessoal sem ter ocupação começa a se juntar aos grupos. Às vezes muita gente boa, muitos jovens de pessoas de direito, de pessoas de bem, né? Isso começa a se juntar aos grupos, alguns que já vêm de lá de maneira errada e a coisa cada vez acrescenta. Porque o pessoal, se estivesse trabalhando, tivesse tempo de se ocupar, não tinha um tempo para fazer essas coisas. Como não tem o que fazer, né? Ficam desocupados e aí começam a juntar os grupos e começam a gerar tudo isso que tem acontecido aqui dentro. Eu acho que o atraso da implantação do sistema de irrigação, a falta de trabalho, de ocupação para o pessoal, é quem mais é o responsável por tudo isso que está acontecendo aí. A situação está precária, porque a gente falta material escolar, didático, falta merenda para os alunos. Paga menos, a gente não recebe faz dois, três meses sem receber. E quando recebe, ainda vem defasado. Livros chegam muito pouco. E os outros materiais, eu mesmo para trabalhar com os alunos tenho que pedir dinheiro aos pais para comprar material. Essa aqui é a área de recriação, mas funciona uma série. E nas garagens, três garagens e um bar. Então, a conclusão que a gente tira disso tudo aí é que o governo, os governantes, ele quer o povo longe das escolas, para que o pessoal não tenha uma cultura, não aprenda a ler pelo menos, para poder, assim, ficar mais fácil de dominar, de colocar debaixo do pé e fazer o que quer com eles. A realidade que tem aqui no projeto é que o médico clínico faz quatro meses que não consulta ninguém aqui, por falta de atrasamento de pagamento da Chess. E medicamentos são pouco, cadeira odontológica a Chess repassou para o posto, todos quebrados. Aqui são medicamentos que são repassados para o posto médico, mas a maioria só pode ser entregue com receita médica, e isto não está existindo porque no projeto não tem médico. E por falta dessa irregularidade, esses medicamentos ficam aqui e se tornam vencendo, não podendo se doar para a população. Não temos um hospital para, é o mínimo um hospital para internamento, essas coisas. Teve que a gente se arrancar aqui de muito tarde da noite, com uma pessoa doente, para levar para a carobó, porque não tem condições de internar aqui no projeto. Esta panela aqui é para esterilizar as pinces, que a gente, é para fazer o curativo, que vem algodão, gás, tudo a gente faz nessa panela de pressão, porque não tem a estufa. O problema de médico é um caso sério, não temos médico. Se for para a Petrolândia para conseguir uma ficha, três, tem que programar a doença para poder, a pessoa aí conseguir uma ficha, porque tem que tirar a ficha hoje para consultar de hoje a oito, se conseguir. Quando consegue a ficha, que faz a consulta, não pode comprar os remédios, porque o dinheiro não dá para comprar os remédios, fica nesse problema. Minha vida antes, acredito, na vida de hoje, eu estava no céu e hoje estou de salário. E fui agricultor e hoje não sou nada. Agricultor está aqui. Em 81, recebi essa medalha do maior agricultor do município. E hoje nem meio eu sou que não tem onde trabalhar. Sobre a verba de manutenção da Chesp, não dá para sobreviver, não dá nem para comer. É igual a uma palha de arroz seco, no tempo da seca, só para enganar mesmo. Muita gente foi prejudicada. Muitos que vieram de fora têm um salário, têm todos os direitos. E nós que somos da terra, filhos da terra, não têm direito nenhum. Quer dizer que elas me negaram tudo, me deixaram sem nada. Eu estou voando aqui, sobrevendo numa pescaria. Nunca me vi assim. Por isso eu queria justiça, justiça e uma investigação severa, no caso até uma CPI contra a Chesp mesmo, porque ela enrolou muita gente. Que a gente se tirar direitinho, não dá nem para a gente comer, porque para uma casa de duas pessoas, três, tudo bem. Mas para uma casa de cinco, seis pessoas, não dá para sobreviver, não. Porque se dá para comer, não dá para a roupa, não dá para o remédio, não dá para nada. Então como é que a gente vai viver? Até hoje ele só, de boniteza, e nós aqui se lascando. Tchau. 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 Tchau.